O Estado decidiu prorrogar o decreto com as medidas restritivas em vigor e quem vai trazer para a gente os detalhes é Moisés Albuquerque, que já está aqui. Bom dia, Moisés. Bom dia, Juliana. Bom dia a você que nos acompanha aqui na telinha da TCM HD. Verdade. A governadora Fátima Bezerra anunciou que vai manter por mais oito dias em vigor o decreto que está atualmente valendo aqui no Estado. Apesar das recomendações do Comitê Científico do RN de medidas mais restritivas, o governo entendeu que era possível prorrogar por mais oito dias as medidas da maneira que elas estão vigorando até o momento, em virtude, claro, também de todas as variáveis do ponto de vista econômico e social. Dessa forma, permanecem funcionando em horário escalonado o comércio. A partir das oito horas, o toque de recolher e, aos domingos, o toque de recolher integral. Lembrando que, nessa semana, a governadora se reuniu com prefeitos, com associações dos municípios, pedindo que fossem reforçadas as medidas de fiscalização e também de prevenção à Covid-19. A gente segue acompanhando, naturalmente, todo esse desenrolar dos entendimentos do Comitê Científico e do próprio governo do Estado, porque a gente sabe o quanto é prejudicial o fechamento do comércio. No entanto, não há leitos disponíveis. A situação da saúde pública ainda é muito delicada. Como a gente conversou ontem, inclusive, o governo não tem sequer profissionais suficientes para aumentar o número de leitos de UTIs disponíveis aqui na rede pública de saúde do RN. Então, amanhã deve ser publicado esse novo decreto, já com essa prorrogação, valendo por mais oito dias. E, ao final da próxima semana, a gente deve ter ou a manutenção, flexibilização ou ainda mais rigidez com relação às medidas restritivas contra a Covid-19. Vai ser uma semana aí também, então, de muita expectativa, né? A próxima semana. Certamente. E a população pode colaborar, né, Moisés? Justo. Não adianta só o governo fazer a parte dele, a prefeitura, os organismos de fiscalização. A população, de uma forma geral, precisa contribuir. De que forma? Usando sempre a máscara, evitando aglomerações, mantendo o distanciamento social, lavando sempre as mãos. Se você pode ficar em casa, permaneça mais essa semana em casa. Se você pode evitar ou resolver alguma coisa de forma remota, utiliza essas ferramentas, Quanto menos gente na rua circulando, melhor para combater a Covid-19. Porque, como eu lembrei, os leitos não estão disponíveis. Há muita gente esperando vaga em UTI aqui no RN. Obrigada, Moisés. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, Juliana. Até amanhã.